Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, como vocês viram aí no título, o que eu vou fazer? Vou limpar a dona geladeira, gente. Aqui, minha geladeira. Agora no frio é meio complicado, né? Ficar mexendo com água, com essas coisas que, né? Nossa mão, meu Deus do céu, mas tem que limpar, não tem jeito. Então uma coisa que eu acho meio chatinho, sabe? Limpar a geladeira. Faz aqui que as partes são grandes, aí você vai lavar. Então, mas não tem jeito, vamos limpar, então bora lá comigo. Caiu a porta da minha geladeira, ela tá aqui, mas ela tá encostada, vou mostrar pra vocês, gente. É da Electrolux, eu acho que essa aqui, ó, tá bem suja, tá vendo, gente? Não tem jeito, aqui, ó, esse vidro, ó, você põe o dedo, ó, ele já marca, né? Tá bem sujinho, o modelo dela acho que é esse. E, ó, gente, ó, tá vendo? Você abre e ela, ó, vazou coisa ali, então tem que limpar, gente. Tá bem sujinha mesmo. A gente sempre limpa, mas não tem jeito, né? Ela suja mesmo. E agora eu tô assim, com a geladeira assim, eu desliguei ela pra limpar. Foi na parte de baixo da porta, é um plástico. Pensei assim, nossa, como que eles deixam assim, né? É um plástico que tem embaixo, que é onde gruda o pininho, né? Eu vou pôr a fotinho pra vocês verem. Ó lá, ó. Ó, tá? Então eu vou ter que mandar arrumar daqui um tempo, né, garrafa, tô pondo tudo ali. Tá essa de leite aqui, mas a maioria eu tô pondo ali na prateleira, né, pra também não fazer muito peso. Gente, agora o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é tirar tudo que tá na parte de fora da geladeira, né? Aqueles imãzinhos que tiver em cima. E depois vou tirar tudo que tá dentro da geladeira. Aqui, gente, ó, acho que vocês já viram, né? A minha mesa tá aqui, a velha de guerra. E eu vou colocar tudo aqui em cima dela. Meu esposo resolveu trazer ela pra dentro. Agora essa é a época mais gelada, então ele falou que era melhor trazer aqui pra dentro. Ali, gente, eu coloquei meu buffet, né? Acho que vocês já devem ter visto em algum vídeo, mas eu não cheguei a comentar com vocês o porquê que veio pra cá a mesa, né? Essas coisas de plástico já vou pondo na pia. Vazei minha pia pra justamente ir lavando as coisas. Dei tudo aqui no dela. Pra ir lavando. E aí, ó, quebrou aqui, ó, no dia que caiu a porta. E esse aqui também quebrou, gente. Ó, no dia que caiu a porta. Né, então deixei aqui e vou tirando as outras coisas. Pra limpar, né? Eu peguei uma buchinha, aquelas que não limpa, passando aqui com detergente. E aí, ó, quebrou aqui, ó, quebrou aqui. Um minuto limpo. Eu vou passar aqui nela. Pra tirar essa espuma e as usas. E assim, eu vou tirar essa espuma e as usas. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E agora eu venho com pano seco Secando, né? Pronto, então a parte da porta já tá limpa Ó, como ficou Tá limpinho, tá vendo? Ó, tá até brilhando Tá vendo meu pé aqui, ó? Tá vendo? Agora vamos pra parte mais chata, que é lavar aquilo ali, ó É a parte mais chata que eu acho Essa porta daqui Encostar lá em outro lugar Pra eu poder lavar ali, né? Porque tá na frente da espia Então tô aí aqui no canto, gente Porque daí eu vou lavando Por que forma que eu tô lavando eu vou pondo aqui Tá que nem a gente lava a louça Então aí eu vou esfregando aqui Vou colocando aqui E aí 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 Então tudo ensavoado Agora eu vou começar a enxaguar isso aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu vou limpar dentro da geladeira, as partes de dentro da geladeira uma buchinha com sabão que eu vou passar em toda a geladeira uma buchinha com sabão que eu vou passar em toda a geladeira agora novamente com o pano bem torcidinho, úmido, eu vou passar aqui para tirar suas espumas e agora eu vou vir com o pano seco do meu cabelo do brilho aqui na bonita, né, e secando cut me off just to avoid my face, act like we can't make it anyway so go find another one and pretend that's your fun yeah, you can love another one because I I know I'll always be in the back of your mind you look at them to anger the signs but we all know when you look in our eyes you wish you were looking in mine you wish you were looking in mine you wish you were looking in mine I know I'll always be in the back of your mind you wish you were looking in mine you wish you were looking in mine I know I'll always be in the back of your mind you look at them to anger the signs Vamos lá no way, look in our eyes You and you, we're looking in mine You and you, we're looking in mine Yeah, yeah I don't like wasting my time, I don't like risking it all Super busy handling mine, too independent of all And I don't even know why, you know you want to shove So keep it honey, honey, I think I love you, love you Now all I do is think about you Every night lay up with you Just can't get you off my mind And you know that's why I fuck with you and all the lies that I've done done You've been racing, never usually the one who wanna save them Never thought that I'd be here calling you baby, baby, baby But I fuck with you and all the rules that I done said You got me breaking, wanted you to be my mama that she crazy Never thought that I'd be here calling you baby, baby, baby Look at you making me smile, you got me answering text You could be heading the game, I could be done with the rest And if you keep the pace, you could make it on the ground I've never done it, done it, keep it honey, honey Now all I do is think about you Every night lay up with you Just can't get you off my mind And you know that's why I fuck with you and all the lies that I've done done You've been racing, never usually the one who wanna save them Never thought that I'd be here calling you baby, baby, baby Gotta fuck with you and all the rules that I done said You got me breaking, breaking You told me my mama that she crazy, crazy Never thought that I'd be here calling you baby, baby, baby What are you doing, yeah Got me in my feelings, acting crazy but I'm sober Friends that hit me up, they be like, who this? I don't know why I don't really care that crazy kisses, it's like summer Bom, ó, já lavei Então agora eu vou partir Enquanto seca aqui, escome um pouco Eu vou partir pro freezer Here I fuck with you and all the lies that I've done You've been racing And they usually the one who wanna save on Never thought that I'd be here calling you baby, baby, baby But I fuck with you and all the lies that I've done You've been breaking You told me my mama that she crazy Never thought that I'd be here calling you baby, baby, baby Baby Tchau. 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 Então agora meus amados, eu vou puxar a geladeira pra limpar aqui nas laterais, né, aqui no cantinho. E do outro lado também, porque fica do lado da pia, espirra água, às vezes espirra coisa, né, eu vou limpar dos dois lados e depois lá em cima. Tchau. 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 Música A parte mais fácil, né, gente? A frente Música E agora, hora de guardar! Música Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou Bom, aqui é a parte da porta Tá? Tô evitando pôr coisa aqui Porque como caiu Pra evitar, né, muito peso Então tá limpinha Ali o leitinho Aí aqui é a parte de dentro Música Ó, fechei Tudo limpinho Bonito ternio Aqui é a parte do freezer Né? Aqui é a minha mandioca Vou usar pra fazer uma receitinha Aqui também Tudo limpinho Aqui, gente É, uns cubinhos Você deixa aí no freezer Faz papel de gelo Mas eu coloquei a água ali, né? Tá fazendo gelo E agora eu vou mostrar pra vocês Como eu vou fechar Essa geladeira Como eu faço Eu pego a porta, né? Pesada, gente Tico aqui Ganhando piso Aí eu vou encaixar nesse pin aqui, ó Primeiro Pra eu ver aqui Encaixa em baixo Tá vendo? Eu tenho essa geladeira Já fazem Três anos Vai fazer três anos No final do ano Padrinho de casamento Deu dinheiro pra comprar a geladeira Nós escolhemos E compramos ela Só que Né, ó Coitada Tá toda amassada No caso da mudança Também não tiveram cuidado Na hora de trazer Amassada aqui Aqui embaixo, né? Isso aqui da queda, né? Que ela teve, ó Falou tudo Queda que ela teve não A queda da porta Falou aqui É triste, né? Vi aqui na internet Que outras pessoas Tiverem problemas Da porta da geladeira Caí também Embaixo é um plástico Foi ali que quebrou Guardei o pininho Tô fazendo assim Até eu poder arrumar Se quiser Em breve Deus já tá preparando Pra eu arrumar Essa geladeira aqui Vamos que vamos Né, minha amiga Tá me ajudando aqui Cuida dos meus alimentos Graças a Deus Que eu tenho ela Se você ainda não conhece O canal Vai lá conhecer Eu tenho outros conteúdos De casa Assim, né? Coisas pra casa Também receitinhas Vlogs Vai lá conhecer o canal E se inscreva E deixa meu like aí Muito obrigada Por me acompanhar até aqui Um beijo E até o próximo vídeo Adiós E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau